Pela 28ª rodada do Brasileirão, Goiás tem novamente uma grande oportunidade de seguir ponto ano nesta reta final de Campeonato Brasileiro, que é muito importante para as pretensões ao viver. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito das prováveis escalações desse duelo entre Cuiabá e Goiás na Arena Pantanal, os jogos também desta rodada, o que será muito difícil também com vários confrontos diretos nesta reta final de Campeonato Brasileiro pela fuga à zona de rebaixamento. O histórico desse compromisso, que é assim muito favorável ao Goiás, como joga esse time do Cuiabá e até mesmo pegando de inspiração a última partida do Goiás diante do Cuiabá. A gente pode ter, perdão, contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, a gente pode ter sim uma expectativa, uma perspectiva interessante para esse duelo no Mato Grosso. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Essa partida às 6h30, possivelmente irei postar o pós-jogo, a análise dessa partida, já nesse sabadão aqui para a gente ir no canal. A partida acaba em TV, vou ver se eu vou fazer uma live ou não, pode ser que aconteça, pode ser que não. A Ang Store ajeitando aqui as coisas, porém pelo menos no sábado, no máximo no domingo, já saindo um pós-jogo completo desse duelo na Arena Pantanal. Para você se divertir com vários jogos onlines e com possibilidade tanto de entretenimento quanto também em ganhos, é com a nopix.bet, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, com vários jogos onlines que estão na moda, como esse que eu vou deixar aqui passando para vocês, no vídeo também no card, lá você encontra várias opções, como a facilidade para fazer o depósito, tudo via Pix, a partir de R$ 20,00, pode fazer também o cadastro com muita segurança na nopix.bet. Além disso, dos jogos que estão na moda, você pode se divertir e ganhar uma grana extra, por que não? Jogando sempre com responsabilidade, vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, faça o seu cadastro e comece a se divertir. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os objetivos do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que obviamente é escapar da zona de rebaixamento. Fugir do Z4 está na Série A do Brasileirão para 2024. O primeiro objetivo do jogo contra o São Paulo, eu já até havia mencionado no pré-jogo aqui no canal, na última rodada na Serrinha. Beleza? Não deu para sair do Z4. O principal para o Goiás era o mental. Não deixar, digamos, desleixar nessa reta final. Ah, perdeu mais um jogo direto na Serrinha contra o Bahia, acabou, a gente não tem chance mais. Beleza, o torcedor pode pensar assim. Após a partida, você fica com raiva e tudo mais. A torcida, mesmo com 10 dias de paralisação, foi lá, colocou a cabeça no lugar, apoiou os jogadores, fez uma linda festa e conseguiu o resultado. Não deu para sair da zona? Não deu, né? A rodada não foi legal. Mas o Goiás, pelo menos, igualou com todo mundo. Isso já é um ponto positivo e eu venho falando aqui no canal. Como o Goiás tem um time limitado na Série A do Brasileirão, eu acho até o time do Goiás bem montado. Na defesa e no meio de campo. A gente conta com valores individuais e muito interessantes. Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Mello e Hugo, ou Sander, Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques. Eu acho um time muito competitivo para o padrão do Goiás. O ataque é fraco e o Goiás começou mal a Série A do Brasileirão. Então o primeiro objetivo, até as rodadas finais, é tentar não se distanciar do bolo que está fora do Z4. Ou seja, entrou dentro da zona, é ruim? É ruim. Beleza. Acontece. Um ponto dentro, um ponto fora, dois fora, três fora. Nunca 4 ou 5 dentro nessa reta final do Brasileirão. Porque aí, para você tirar essa vantagem, é basicamente impossível. Apesar que o Goiás terá sim jogos diretos nessa reta final do Brasileirão. E esse jogo contra o Cuiabá é um deles. Mesmo o Dourado fazendo uma campanha muito boa nesse Brasileirão com 36 pontos, se perder para o Goiás dentro de casa, pode ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, é um jogo para ficar atento. Se o Cuiabá ganha, basicamente consolida a sua manutenção para a Série A do ano que vem. E até mesmo pode sonhar com algo a mais. Por que não? Uma disputa da Copa Libertadores em 2024. Sobre a postura do Goiás. O Cuiabá é um time que tem características semelhantes, por exemplo, ao do São Paulo. Eu vejo eles com um pouco mais de velocidade, principalmente pelos lados do campo. Com o Clayson tem o Jonathan Cafu, que geralmente entra no segundo tempo. E com o Derrick ou o Wellington Silva. O Wellington Silva está no departamento médico. A tenência é que não participe desse jogo contra o Goiás. Então, é um time veloz que conta com um ótimo centroavante, no caso o Daverson. E o meio de campo que sabe sair jogando e tem qualidade em arremates de longa distância. Então, não é um time fraco. É um time espetacular, igual o do São Paulo de nomes? Não é. Mas é um time muito organizado, com boa saída de jogo. Uma zaga muito alta, forte fisicamente e jogadores de velocidade pelos lados do campo. Além de um atacante que sabe fazer gol e um goleiro que pega muito lá atrás. Então, é um time muito equilibrado. É impossível o Goiás ganhar do Cuiabá hoje? Não é. O Cuiabá é favorito? Na minha opinião, sim. Porque é o mandante e vem em uma fase muito boa. Porém, o Goiás gosta desses jogos, principalmente jogando fora de casa. Sobre a escalação do Verdão. Ah tá, até esqueci de passar, né? Esse jogo na 28ª rodada, 6 e meia, na Arena Pantanal. O Goiás, que é o décimo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Três vitórias, três empates e sete derrotas. Por outro lado, o Cuiabá é o décimo sétimo melhor mandante. Venceu apenas quatro em 13 jogos. Tem até uma campanha semelhante à do Goiás dentro da Serrinha, né? Nessa temporada. Lembrando que o Cuiabá é o terceiro melhor visitante da 1ª Divisão. Porém, não consegue manter aquela solidez dentro de casa. Nos últimos jogos na Arena Pantanal. O Cuiabá empatou com o Cruzeiro. Outro compromisso direto. Venceu o Fluminense. Empatou com o América Mineiro. E perdeu para o Palmeiras. Então, um time que vem oscilando também. Ganhou jogos importantes e difíceis dentro de casa. Como, por exemplo, diante o São Paulo. Contra o Flamengo. Contra o Fluminense. Mas, no duelos diretos, né? Vem derrapando. Jogando sob seus domínios. Ganhou um jogo direto contra o Santos. 3x0. Ainda lá no começo do Brasileirão. E nos jogos recentes. Fundamentais em casa, né? Empatou com o Cruzeiro. E também diante o América Mineiro. Então, não é impossível o Goiás sonhar hoje com a possibilidade de uma vitória. Jogando no Mato Grosso. Sobre a escalação do Goiás. Sem o Matheus Babi e o Willio Oliveira. Os dois que estão suspensos. O Bruno Santos volta de suspensão. Eu colocaria um Goiás semelhante. Com uma briga no meio de campo. Ou o Rafael Guzzo. Acho que é o favorito para assumir a titularidade. Ou o Igor Meritão. Que entrou nos minutos finais diante o São Paulo. O Guzzo não saiu do banco. Ou até mesmo o Oyama correndo por fora. Uma provável escalação do Goiás. Com o Tadeu no gol. Maguinho na lateral direita. Sidmar e Bruno Melo na zaga. E o Hugo, né? Que fez aquele golaço. Hoje é o titular absoluto na lateral esquerda. Esmeraldina. Com o Sander ficando no banco de reservas. Beio de campo com o Rafael Guzzo. Meritão. Ou Meritão. Ou Luiz Oyama. Morelli. E também o Guilherme Marques. Lá na frente. Alano. João Magno. E também o Palácios. Na vaga do Alano. Pode entrar um outro jogador? Talvez. Talvez o Anderson Oliveira. Talvez o Vinícius. Talvez o Alisson. Mas eu iria com o Alano. Ou com o Anderson Oliveira. Para ter pelo menos uma opção de velocidade. Pelos lados do campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Nos comentários. A respeito desse raio-x da rodada. E essa nova chance para o Goiás. Seguir ponto do ano. Em um duelo difícil contra o Cuiabá. Onde no ano passado. O Goiás acabou levando a melhor. Vencendo por 2x1. Gols do Pedro Raul. E do Vinícius. A tendência aqui com o Vinícius no banco. Tomara que consiga repetir o mesmo feito. Sobre como o Goiás deveria atuar nesse jogo. Não vejo muita diferença para as últimas partidas. Deixo o Cuiabá com a posse de bola. Até porque o Cuiabá é também um time que explora muito bem os contra-ataques. Principalmente pelos lados do campo. Tem mais qualidade técnica do que o Goiás? Acredito que sim. Não muito mais. São até equipes semelhantes. Mas conta com alguns diferenciais. Como por exemplo o centroavante Davidson. Um cara que sabe sim fazer gols. Não pode dar mole. Um meio de campo já melhor entrosado. Tem o Ranieri que é muito bom. O Ronald. E também o Denilson. Garoto das categorias de base. Então é um time ajeitadinho. Nada de sobrenatural. Mas é um adversário que o Goiás deve sim levar a sério. Pode começar atrás. Não tem problema algum. Você deixar a posse de bola com o Cuiabá. Até porque não são craques. Eles vão errar um outro jogado. E o Goiás pode sim explorar o contra-ataque. Também o Goiás não é um time que vai acertar todos os contra-ataques. E fazer dois, três gols do jogo. Muito dificilmente isso acontece. Porém é um time que demonstrou uma evolução. Por exemplo nesse duelo diante o São Paulo. Ainda mais com o Cuiabá não fazendo uma campanha boa. Dentro de casa. Você vai esperando. Dez, quinze, vinte, trinta minutos. A torcida começa a pegar no pé. E o Goiás pode sim explorar uma chance. E marcar o seu gol. Precisa ter uma noite inspirada. Principalmente uma tarde e noite. Do João Magno. Que não vem bem. Nas últimas rodadas. E vai ter que ser o titular. Já que o Matheus Babi. Primeiramente não joga bem. E segundo está suspenso. Parece o duelo no Mato Grosso. Uma provável escalação do Cuiabá. Com o Walter no gol. Matheus Alexandre na lateral direita. Os dois zagueiros. Marlon e também o Alain Empereudo. Lateral esquerda com o Riquelme. Ou com o Wendel. O Wendel, aquele ex-internacional. O Corinthians. Estava machucado. Pode ser que volte ou não. Nesse duelo contra o Goiás. Meio de campo com o Ranieri. Ronald Lopes e o Denilson. No ataque o Derrick ou o Wellington Silva. A tendência é que o Wellington Silva ainda não esteja à disposição. Nesse jogo dentro de casa. Com o Derrick permanecendo. Clayson na ponta esquerda. E o Deiberson de atacante. Então conta sim com alguns valores interessantes também. Esse time do Cuiabá. Apesar de que dificilmente vai ser um jogo de 3x0. 4x0. É um jogo muito equilibrado. E o Goiás ficar atento. Com aquela marcação forte. No seu meio de campo de novo. Não tem pudor de jogar feio. Nesse jogo novamente. É muito difícil o Goiás aí com o time que tem. E com o pouco trabalho também. Do Armando Evangelista. Chegando na metade do Campeonato Brasileiro. Não é de se achar ruim. Com o Goiás com as suas limitações. Jogar por uma bola. É o que está dando certo. Nesse Campeonato Brasileiro. Manter a calma. Sabe? Acho que é um jogo também para você não desesperar. Não ir para cima igual maluco. Mas aproveitar bem as oportunidades. E um jogo possivelmente muito amarrado. Pelos lados do campo. E na bola com o meio de campo. Tem uma expectativa de novo grande. Para o Guilherme Marques. Nesse duelo na Arena Pantanal. Sobre o histórico. Ah, o Goiás precisa ficar atento também. Na velocidade. Principalmente do Clayson. Que pode cair ali em cima do Magui. Com o Mendel também. Se retornar na lateral esquerda. No jogo contra o São Paulo. Algumas bolas entraram naquela região. O Willio Oliveira fez sim um bom jogo. E parecido velho estará suspenso. Então é importante o Goiás corrigir bem. Aquela função pelo lado direito. Uma falta de entrosamento. Eu diria assim. Do Sidmar com o Magui. Que é natural. Já que o Lucas Alta está machucado. Ainda não vai participar. E com a nova função do outro volante. Pode ser o Willio Oliveira. Pode ser o Rafael. O Willio Oliveira saiu. Pode ser o Rafael Guzzo. Pode ser o Igor Meritão. Ou até mesmo o Oyama. Nessa marcação. De um ótimo meio de campo. Do Cuiabá. E da mesma forma com o Goiás. Com o Morelli. E o Guilherme Marques. Jogando muito. Nas últimas rodadas. No histórico. Goiás e Cuiabá. 11 partidas. Com 7 vitórias do Verdão. E 3 do Cuiabá. Além de 1 empate. Que aconteceu inclusive. Na Arena Pantanal. Lá na Copa do Brasil de 2017. 1x1. Depois do Goiás ter vencido na ida. No Serra Dourada. Por 4x0. Jogando no Mato Grosso. Goiás e Cuiabá. 5 jogos. 2 vitórias do Verdão. 2 vitórias do Dourado. E 1 empate. Nesse ano. O Goiás perdeu na Serrinha. Aquele jogo inacreditável. 1x0. Gol do Davidson. Na Copa Verde. Perdeu lá de 1x0. Mas ganhou na Serrinha. Por 2x0. E se classificou. Para a final. Da competição. Pode deixar o seu palpite. Aqui embaixo. Nos comentários. A sua análise. Como que o Goiás. Deveria se portar. Nesse duelo. Na Arena Pantanal. Eu tenho expectativa. Se não for com a vitória. Eu acho que pelo menos. Um empate. O Goiás consegue hoje. Jogando aqui no Centro-Oeste. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal. E ativar as notificações. Para sempre conferir. Os vídeos novos. Que gravamos diariamente. Aqui no YouTube do Goiás. Tem nosso canal de cortes. Aqui embaixo. Na descrição. E também. O link do apoiador do canal. Anopix.bet. Na descrição. E no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês. Foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldados. Valeu galera.